Assim que eu cheguei, eu levei um grande choque porque eu falei, putz, eu nem sabia o que era estudar. Estudar aqui no Vital foi uma experiência muito nova para mim, porque é uma escola muito única, com um jeito de ensinar, com um jeito de conviver com os outros alunos. Assim que eu cheguei, eu levei um grande choque porque eu falei, putz, eu nem sabia o que era estudar. A gente começou a ter as aulas e eu falei, nossa, se eu não chegar em casa e dar aquela revisada, eu não vou conseguir saber. A questão de estudar não como decorar, mas sim como aprender. Aqui no Vital a gente tem o sistema acumulativo, que não é a, nessa prova vai cair de tal ponto até o ponto. Não, é tudo. Você tem que saber isso porque se você não souber agora, você vai ter que saber lá na frente. E aí o professor, quando ele olha para a nossa cara, viu que a gente não entendeu nem o suficiente para falar que não entendeu, ele vai lá e fala, tá bom, vamos pegar um exemplo. E ele dá um exemplo, concretiza aquilo e isso ajuda, você fica com aquele exemplo na cabeça. Então, quando você vai fazer uma prova, um vestibular, qualquer coisa assim, você vai lembrar do exemplo que ele te deu. Isso facilita demais. E você sai daquela aula pensando, nossa, quanta coisa que sempre esteve à minha volta que eu nunca parei para pensar no porquê. Então, você começa a ver tudo o que você aprendeu na escola naquilo da sua vida. Tanto física, biologia, matemática, português, tudo. Nessa parte extra pedagógica que o Vital oferece, a gente tem uma grande diversidade de opções. Desde palestras até olimpíadas, a gente pode sempre escolher para querer sempre ampliar o conhecimento, sair realmente daquilo que deve ser ensinado na escola. Eu acho que o Vital prepara muito bem a gente, que vai chegar lá na hora de um vestibular, de algum processo seletivo e vai saber fazer. É um ensino de dedicação mesmo, tanto da parte do aluno, que tem que ter com a escola, quanto a escola tem com o aluno. Essa palavra, eu acho que é uma palavra-chave para o Vital, é dedicação. Eles dão um suporte muito grande na escolha que a gente vai fazer, o que a gente realmente vai gostar. Não só dos professores, mas também da própria coordenação. Paixão pelo conhecimento, eu definiria como um desejo de sempre querer aprender mais.